ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Acidente envolvendo nove veículos para o trânsito na Avenida Humberto Caldeiraro e nos arredores, um motociclista ficou ferido. Polícia Federal desarticula a quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeira. O produto era vendido no Brasil e no exterior. Vitória da Zona Franca no STF e empresas que comprarem produtos ou insumos do polo industrial de Manaus estão isentas do pagamento de IPI. E neste Dia Mundial de Luta contra a Malária, a preocupação é com São Gabriel da Cachoeira, que registra mais de 2 mil casos em apenas três meses. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada na extração e também no comércio ilegal de madeira da floresta amazônica. O produto era vendido aqui no Brasil e também no exterior. A maior parte dos mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos aqui no Estado. A exploração ilegal era liderada por madeireiros da região norte. Os empresários atuavam com o apoio de fiscais ambientais do Amazonas e comercializavam a madeira extraída com empresas do Brasil e de países da Ásia, Europa e América do Norte. Esses madeireiros contratavam engenheiros florestais que faziam a parte documental, ou seja, eram operadores técnicos e a parte de pagamento de propina, que seriam operadores financeiros para a regularização dessa exploração ilegal, que seria, com relação a alguns servidores do órgão ambiental estadual do IPAAM, com pagamento de propina. O produto era retirado de áreas preservadas da floresta amazônica. A Polícia Federal fez uso de imagens de satélite e identificou novos focos de desmatamento. Os investigadores conseguiram detalhes que comprovam o surgimento quase que diário da extração irregular. Em apenas um mês e meio, mais de 2.500 hectares de floresta foram destruídos. Cooptando esses servidores mediante corrupção, mediante pagamento de vantagens ilícitas, vantagens indevidas, ele consegue com que esses servidores deixem de atuar na fiscalização. É competência do IBAMA combater e fiscalizar crimes que aconteçam na área de preservação ambiental da Amazônia. Só que desde 2017, essa responsabilidade ficou sob a incumbência do IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Era lá dentro que aconteciam as irregularidades. Os fiscais fechavam os olhos para a extração ilegal de vários tipos de madeiras. A conduta do ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso, também está sendo investigada. Leland é um dos presos da Operação Arquimedes, suspeito de participação no esquema. Ele foi preso em casa com uma arma irregular. A ação foi desencadeada pela Polícia Federal no Amazonas e em outros três estados da região norte, além do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e do Distrito Federal, onde mais de 60 madeireiras investigadas possuem escritórios ou sedes empresariais. No total, 23 pessoas foram presas preventivamente. Outras seis responderam a mandados de prisão temporária. Na casa de um funcionário do IPAAM, a PF encontrou 205 mil reais em dinheiro. O prejuízo causado não é simplesmente afeto ao valor da madeira em si, mas a todo dano que é causado pelo desmatamento de uma forma irresponsável, danos que ficam por gerações, para gerações futuras, inclusive que também passam para a nossa fauna. 109 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A Polícia Federal já vinha investigando a extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia há anos. Em janeiro do ano passado, centenas de contêineres com madeira irregular foram apreendidos quando seriam enviados aos Estados Unidos. Na operação desta quinta-feira, cerca de 50 milhões de reais das empresas investigadas foram bloqueados pela Justiça. Em um acidente envolvendo nove veículos, parou o trânsito na Avenida Humberto Caldeiraro, zona centro-sul de Manaus e também em avenidas nos arredores. O motociclista ficou ferido. No local, trânsito caótico. Os acidentes que aconteceram às 11 da manhã desta quinta-feira pararam a Avenida Humberto Caldeiraro e os arredores. Ao todo, nove veículos se envolveram nestes dois acidentes que aconteceram aqui na Avenida Humberto Caldeiraro. O primeiro foi aqui neste cruzamento entre um carro e uma moto. O motociclista ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do SAMU. Mas no momento em que ele estava recebendo os primeiros atendimentos de alguns outros motoristas que pararam o veículo aqui, um caminhão de 15 toneladas estava descendo a ladeira. Tentou desviar de alguns carros, mas não conseguiu frear e acabou colidindo com outros cinco carros que só pararam com a força da colisão. O departamento de perícia de danos materiais do DETRAN esteve aqui no local, conversou com os motoristas e agora realiza os procedimentos necessários. O próximo passo do DETRAN será fazer os laudos, recolher a documentação do pessoal e emitir esses laudos para as pessoas que estavam envolvidas no acidente. Agentes de trânsito estiveram no local. Homens do corpo de bombeiros retiraram o óleo da pista. O diretor do núcleo de operações do DETRAN ressalta que veículos pesados não poderiam trafegar no local nesse horário. Existe uma proibição municipal. Esses caminhões só podem transitar, não podem transitar, de seis da manhã às 17 horas da tarde. E esse caminhão estava transitando. O proprietário do caminhão foi ao local para socorrer o motorista do veículo. Quando ele saiu do sinal, o sinal abriu, quando ele avistou o outro acidente, caminhão pesado, caminhão 14 mil quilos, não vai, não consegue parar. Aí não bateu, só foi empurrando os carros. Entendeu? É isso que aconteceu. A avenida foi liberada por volta de uma da tarde. O motociclista do primeiro acidente foi o único ferido. Um homem foi preso, suspeito de participar do assassinato de um soldado da aeronáutica até em março deste ano. O crime aconteceu em um bloco de carnaval, na zona centro-sul de Manaus. William da Silva Batista, de 26 anos, conhecido como Acerola, foi preso na tarde desta quarta-feira, no quilômetro 50 da rodovia M010. O homem é suspeito de participar do latrocínio do soldado da aeronáutica Leonardo Pérez Marinho, de 20 anos, no último dia 4 de março, em uma banda de carnaval na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, no dia do crime, a vítima teria sido abordada por William e mais um casal. A vítima ainda tentou reagir ao assalto, mas foi atingida com uma facada. Segundo o suspeito, ele não teria participado, e sim o comparsa dele identificado como Arley. Não fui eu que dei a facada nele, não, foi o rapaz, esse Arley, que eu não... Pois é, como é que foi esse momento? Não sei informar que eu corri, ele estava cercado pelos rapazes, né, e ele estava com a faca, aí eu corri atrás de um outro rapaz. Aí ele pegou, de lá eu não sei, de lá eu entrei no beco e fui embora correndo, aí depois eu só vi ele vindo. Ele foi o segundo integrante aí dessa dupla, que vitimou o militar da aeronáutica. O primeiro foi preso, que foi o Arley. O Arley, inicialmente, ele confirmou a participação, depois ele disse aqui, disse inclusive para os senhores que não, que não tinha sido ele, que tinha sido o outro. E aí nós fizemos a prisão ontem do William Zacerola. Por toda a dinâmica, todas as circunstâncias objetivas do caso, pelo depoimento do Williams, a gente confirma a autoria, que foi o Arley que desferiu realmente as facadas. O William foi indiciado por latrocínio consumado e será encaminhado a um presídio da capital. A seguir, Supremo Tribunal Federal garante crédito de IPI para insumos dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. É já já. Legenda Adriana Zanotto